Boas pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês Bem vindos voltas ao canal Raio e Salome Hoje neste vídeo vamos vos levar até à Feira de Leiria Vamos dar uma voltinha à Feira pessoal Bora lá, não se esqueçam Se gostam do canal deixem um like, subscrevam e partilhem o vídeo Muito obrigado meus amigos, até já, vamos lá Vamos lá Aqui, meus amigos, temos os meus convidados de surpresa, o Mika e o Stitch. Olha bem, olha bem, quem nos veio fazer aqui uma surpresasinha à Feira do Leiria, a Mini, claro, só podia. Olha aqui, tão fixe, aqui a tirar fotografias com as crianças e com os pais das crianças, fica muito por rir. Aqui vamos entrar no stand da Vistolux, os meus amigos vendem motos da MIT, motos da CFMoto, Piaggio e outras marcas ainda. Curtem, vejam bem. Olhem bem, vejam bem o que está aqui escondido no meio desta multidão de motos fantásticas. Uma Apriliazinha. Isso é que é serviço. Outra surpresa que não estava à espera, uma Motoguzzi V85TT, grande máquina, são máquinas de motos fantásticas. Temos aqui também uma das favoritas da CFMoto 850 MT, ao lado da nossa amiga CFMoto 700 MT, nova moto deste ano, motos muito porreiras. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não nos podíamos esquecer, claro, da 450SR, um dos grandes sucessos de venda da CFMoto, a nível desportivo, de média classe, é o topo da sua gama. Uma moto espetacular, lindíssima de se ver. Aqui escondi ninguém atrás da 450SR, a 800NQ. Uma moto também, que não é preciso demonstrar mais, que não é preciso falar muito sobre ela, é uma moto excelente, com grandes capacidades, muito boa. Aqui pessoal, temos por trás da churraria Nuno, o Castelo de Leirien, fantástico. Temos também o estádio da União de Leirien. Aqui pessoal, vamos entrar aqui na parte que eu tenho mais ao meu peito, que é no stand da Royal Enfield e da Macboard. Começando também por aqui a TGB, que eles vendem também. Uma moto 4x4 por reino. Temos aqui a Meteor, muito fixe, muito fixe. Vamos lá, vamos lá. Aqui no meio desta multidão de motos bonitas, temos aqui a nova Shotgun da Royal Enfield. Uma moto deste ano, muita cantita de se conduzir, muito fixe. Vão ver, apreciem a moto, vale a pena. Depois aqui ao lado, a nova 650, Meteor, moto, muito boa. Com grandes capacidades, muito fácil de conduzir e lindíssimo. Passamos agora para o grande sucesso da Royal Enfield, a 9 Himalayan 450. Uma moto que todos andavam à espera. Uma moto com 40 cavalos de potência, com menos de 200kg. Uma moto linda. Aqui na versão preta e amarela e ao lado na versão cinzenta. Deixe-me ver isto. Isto é uma moto que me faz quase tremendo. Linda, 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 linda. Vamos lá, VALAKOS! VALAKOS! A verdadeira, linda também são Eduardo Goodfield. Aqui pessoal, para os nossos apreciadores da marca Voz, temos aqui o novo modelinha deste ano a 900, uma moto espetacular, muito boa, e temos aqui a 300 Rally, não se esqueçam de ser uma moto com muita capacidade. Agora aqui para a marca McBoard, temos aqui as motos bonitas deles, temos aqui uma versão tipo mais scrambler e retro, temos aqui a 500, aqui no fundo, lá direita, e a 450 Rally, que é a couve como eles dominam, umas motos muito engraçaditas também, um estilo ligeiramente diferente, esta couve, para apreciadores Rally, tem uma pinta, muito a sério, com estes dois olhinhos à frente, lindo. Pois é amigos, aqui estamos no stand da Motomaster, um stand que vende mais Suzuki, este stand é muito a porver também, o pessoal de lá é muito a fixe, deixo-vos apreciar aqui motos lindas, tipo esta GX1000, muito, muito bonita, moto deste ano, com grandes capacidades, amorecedores hidráulicos, tudo, tudo, tudo do bom, muito, muito fixe. Aqui temos a nossa versão desportiva da Suzuki, uma moto muito porreira também, que é a 8R, GX8R, linda também, com estas mãos vermelhas, muito, muito, muito porreira. C landa Eê-DA, abriu, está no man Lisa, o pessoal do YouTube população É uma 서� willingly, está no avião vermelhas, muito a Wesley Bapa e que é muito a Ciência com a cidade, linda da выше feira nos bastantes Pessoal, sem nos esquecer da Vestral 1050, uma moto que a nível de off-road e de turismo já mostrou muita capacidade, motos muito boas. Apreciem este quadrante, muito bonito. Bem pessoal, agora está na hora de irmos pedir de vocês. Vou ver se como aqui qualquer coisa, não se esqueçam, gostem do vídeo, ponham um like, subscrevam e partilhem o meu canal se faz favor, ajuda muito. Muito obrigado, até breve. Tchau.